Estou aqui na estrada da Lagoa Nova, pista nova, um senhor, um ex-político, abandonado já pelo povo, ninguém quer mais saber daquela figura, ele fica por aí procurando, como diz o povo, procurando indaga. Olha a pista, olha esse asfalto que ele mostrou aqui, ele e os gatos pingados mostraram isso aqui, essa brita aqui, quando a estrada é nova, fica um tempo para depois, qualquer leigo sabe disso, mas como ele nunca fez asfalto, ele não sabe, Elmo fez mais de 350 ruas e vai fazer muito mais. Aí, jegue, presta atenção aí, receba o quarentão no peito, vai se acostumando, porque aqui acabou para você, papai, só leva o mais, olha a pista aí, isso aqui é o pozinho da brita, que fica depois com a pista nova, sabe, jogar para cima, para se aparecer. Não tem jeito não, jegue, capim secou para você, volta para a Lagoa Grande, que aqui já foi, ele está insistente, o bicho, pelo amor de Deus, está insistente, o cara, receba o quarentão, papai, venha.